Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na arquitetura digital juntamente com o grupo defprojetos.com.br e galera, hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto aqui do guarda-roupa tá bom? Desde já vamos finalizar por aqui esses tutoriais de Promob vamos ter mais alguns vídeos de Promob no canal, mas não vai estar anexado a essa playlist tá bom pessoal? Porque esse aqui era bem específico para vocês aprenderem a usar a ferramenta, para vocês aprenderem algumas medidas para vocês aprenderem a fazer alguns módulos, algumas coisas diferentes aqui no Promob, então a gente vai finalizar por aqui mas lembrando que no link da descrição tem um curso que está no valor de 50 reais que ele é completo, tá bom? A gente está disponibilizando o curso por 50 reais aqui nessa playlist, tá? Para vocês fazerem o download aí download não, você vai ter o acesso aí à área de estudos e vai ter aí toda a parte completa de projeto de você fazer o plano de corte, fazer os desenhos fazer toda a parte de materiais, entre outras coisas no Promob, tá bom? A gente não colocou isso aqui no canal porque são informações mais técnicas, são informações bem mais pesadas que obviamente não caberia colocar aqui no canal então a gente disponibilizou esse curso completo para vocês, tá bom galera? e também desde lá pessoal, eu agradeço vocês aí por toda a ajuda no canal, tá? por compartilhar, eu espero que vocês estejam compartilhando os vídeos e também de deixar o gostei em todo vídeo que você assiste de videoaula aqui no nosso canal porque galera, é importante, é uma forma da gente ver se vocês estão gostando dos vídeos se vocês estão achando bacana ou para vocês darem aquela força para a gente também o que é muito importante para a gente, tá bom? afinal nosso canal só cresce se você compartilhar, curtir, gostar, comentar nos nossos vídeos então sempre façam isso em todos os vídeos que você vê aqui do canal DF Projetos e não só no meu canal, tá galera? no canal aqui do escritório, mas também no canal do pessoal também que também faz aula, disponibiliza aula gratuitamente para vocês aí no YouTube beleza galera? bom pessoal, vamos hoje aqui no nosso projeto, colocar a porta do projeto então é importante que algumas medidas a gente vai colocar e a gente vai ver como é que vai ficar bacana o desenho da porta, tá bom? vamos pegar aqui a nossa porta lisa, tá? vamos já clicar aqui no piso pegar a porta lisa, que já vem com um puxadorzinho aqui, tá bom? vamos aqui na movimentação fazer o giro dessa porta para ela ficar ali na mesma medida, tá? e aí galera, a altura que a gente vai pegar é a mesma altura da nossa divisória porque a gente precisa fazer, obviamente, o fechamento desse projeto vamos selecionar aqui, dar um CTRL C e vir aqui na nossa altura, tá? e dar um CTRL V, beleza? e vamos pegar aqui a medida do nosso projeto, tá? então daqui para cá, eu lembro que a gente tinha colocado com 1,20m e meio como eu vou deixar meio centímetro para a abertura da minha porta então, é isso mesmo, 1,20m e meio e aqui a gente tem 1,17m, tá? ponto 3 então, como eu vou deixar 1,5 aqui eu vou precisar dividir essa porta em 60, tá? vamos só dar um... sair da ferramenta de medição aqui tá? então, essa porta aqui, ela vai ficar, às vezes, 50 ela vai ficar com 60, beleza? com isso, eu já posso vir arrastar ela aqui, tá bom? como vocês veem aqui, ela está colada no chão não é isso que eu quero então, eu quero um desfascamento do piso de 15 né? que é a altura para o meu rodapé aqui que ele ficou até um pouco maior né? deixa eu pegar aqui esse piso e ver o desfascamento que ele tem aqui tá com 18 bom, é isso aí eu vou diminuir... peraí, vamos só olhar aqui a parte de cima porque a gente precisa ver se não está... não, está ótimo está uma maravilha beleza agora eu vou, obviamente, criar um arranjo aqui no meu projeto cadê? arranjo aqui vou criar um... uma abertura aqui e aqui eu vou colocar 65... 60,5 tá? e aí eu vou deixar esse espaço aqui vamos inserir e pronto, tá? vejo você que já ficou o espaço de meio centímetro aqui no meio porém, eu preciso fazer o giro dessa porta tá bom? vou pegar aqui a movimentação e aí a gente vai fazer uma rotação de 90 aqui em verde né? ele vai ter esse espaço aqui o meu puxador eu dou dois cliques nele aqui eu já consigo fazer a movimentação deslocamento dele aqui tá? então a gente vai pôr aquele menos aqui opa mais, na verdade, né? ajustar ele pra que ele desça certinho pronto temos aqui a porta já instalada no nosso... no nosso guarda-roupa aqui com o espaçamento de meio centímetro aqui do jeito que a gente quer tá bom? agora, galera, eu vou fazer a mesma coisa aqui vamos criar uma outra porta né? uma outra porta aqui vamos clicar no piso, né? vamos criar uma outra porta tá? lembrando que eu tô colocando uma porta sem, né? ter uma ideia de como o cliente vai querer e tal mas é só pra gente fazer a aula aqui depois você vai colocando a medida que o seu cliente quer caso você venha aí usar essas medidas tá bom? a medida que eu vou colocar de altura é a mesma da outra porta tá? então não tem dificuldade nenhuma é só copiar a medida tá bom? vou daqui pra ela levantar lá a gente já vai posicionar ela aqui né? vamos deixar o afastamento de novo de 15 da altura do meu projeto lembrando que eu tô trabalhando em centímetros, tá? se você que não pegou todas as aulas aqui é o seguinte ele tá com 117, não é isso? então vamos dividir 117 por 2 vamos dar um ctrl-c aqui 117 dividido por 2 vai dar 58,5 eu vou deixar só com 58 tá bom? vamos pegar aqui com 58 é um erro, tá galera? fazer portas com medidas diferentes tá? mas é como a gente fez as aulas aqui só pra aprender então eu acabei fazendo duas medidas diferentes isso aí vocês entendem que não pode ser as portas tem que ser com valores iguais pra que na hora da montagem não atrapalhe tá? vamos em arranjo aqui agora vamos criar essa porta aqui então eu vou já criar 2 aqui vou deixar o espaçamento e aqui vai ser 58,5 tá? vamos apertar inserir opa deu errado vamos voltar a porta aqui, né? voltar aqui de novo vamos em arranjo aí eu vou criar aqui com 2 opa quero só 2 2 58,5 né? e aí eu mando inserir tenho a minha porta instalada aqui vou fazer a movimentação dela girar ela a 90 graus e fazer dar 2 cliques no puxador e vim aqui na parte de arrastar a peça e vou abaixar ela até alinhar com o outro puxador beleza galera? bom pessoal tá aqui o nosso projeto do nosso guarda roupa instalado tá? se você clicar aqui nas portas você consegue abri-las o que é muito bacana né? pra mostrar pro cliente todas as aberturas aqui né? da porta então ela vai ficar opa abri demais ela vai ficar aqui aberta até pra você ver alguns defeitos beleza galera? bom pessoal estou muito feliz aqui com o resultado do canal estou feliz também com o resultado dos cursos a galera tem gostado tem mandado feedback continue mandando feedback de todo o vídeo nosso e dos outros dos outros canais que postam vídeos de arquitetura ou de arquitetura design de interiores aí é importante que vocês façam isso porque a galera tem aí o feedback de vocês tá? vocês que estão aprendendo nos canais aí então sempre deixem seu gostei sempre comentem é... sempre deixem também sempre não deixem um gostei né? deixem um dislike sei lá mas comente galera comente que é importante pra gente e se você quer dar continuidade ao seu aprendizado no... no... no promob aprender a fazer impressão usar o promob cut né? pra você fazer os cortes das madeiras aprender a colocar os materiais a usar os outros módulos fique à vontade aí no link da descrição tem o curso completo pra você fazer online aí custa apenas 50 reais beleza galera? e eu vou ficando por aqui valeu falou até mais